Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz, que bom estar aqui com você mais uma vez. E hoje eu quero falar sobre um assunto com você que é quente. A pergunta que eu quero estar respondendo aqui é Pastor, eu devo ir atrás de uma ovelha rebelde? Hoje, eu devo ir atrás de uma ovelha rebelde? Preste atenção aqui nisso que eu vou dizer. Lucas capítulo 15 é um capítulo que fala das coisas perdidas. Ele fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida e ele fala do filho perdido. E eu acredito que nesse texto de Lucas 15 tem aqui três modalidades, três tipos de ovelhas e como nós devemos lidar com cada uma delas nesse quesito ir atrás ou fazer outra coisa. E aí eu vou explicar para você agora aqui nesse vídeo. Porque cada uma dessas situações representa uma maneira que nós devemos agir diferente. Beleza pura? Número 1. Ovelha perdida. Quando a Bíblia fala que eram cem ovelhas e aí se perdeu uma. Essa uma, ela estava no rebanho, mas ela se perdeu. É o que diz a Bíblia. Ela estava junto com o rebanho e de repente por uma falta de atenção, de repente por uma falta de vigilância, ela se perdeu. Como recuperar então essa ovelha que se perdeu por falta de atenção, por falta de vigilância? O que é que Lucas 15 ali diz? Que o pastor, ele abandonou, deixou ali as 99 e foi atrás daquela uma que se perdeu. Então o que eu aprendo aqui? O pastor, ele deve ir atrás da ovelha que estava bem no rebanho e de repente, por falta de atenção, de repente por falta de vigilância, por um descuido, acabou indo para o mundo, acabou se misturando com pessoa errada e aí ela ficou com o coração envergonhado, alguma coisa assim e se perdeu. Aí o que o pastor faz? Ele vai atrás. Esse é o primeiro modelo. O segundo diz, lá em Lucas 15, que tinha uma dracma perdida. A mulher, ela perdeu a dracma dentro da sua própria casa e aí quando ela perdeu essa dracma dentro da sua casa, ela então foi botar luz, limpar a casa e botar luz para poder ela encontrar a dracma que havia sido perdido. E o que que isso traz como exemplo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia? Existem pessoas que elas se perdem dentro da própria casa. São ovelhas, são irmãos que de repente estão ainda dentro da igreja, mas estão desanimados, entristeceram com alguma coisa, ficaram, entraram em conflitos com outros irmãos e aí não saíram da igreja. Eles estão dentro da igreja, mas meio desanimados. Vai ou não vai, às vezes vai a célula, às vezes não vai, às vezes distancia. E aí o que que nós fazemos com esses irmãos? Segundo diz ali Lucas 15, a ilustração que Jesus conta, nós precisamos ali dentro de casa colocar luz, limpar e colocar luz. Isso daí é você chamar esse irmão para conversar, trazer luz para aquilo que ele de repente não estava entendendo, trazer luz para aquilo que ele de repente estava confuso, limpar as mazelas e as sujeiras do coração dessa pessoa com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. Essa pessoa, você recupera ela, beleza? Alguém que se perdeu dentro de casa. E o terceiro exemplo que dá, ali em Lucas capítulo 15, é o filho que foi perdido, é o filho pródigo. O que que diz ali a respeito do filho pródigo? Ele mesmo decidiu sair de casa. Ele mesmo pediu para o seu pai, me dá os meus bens, me dá a minha herança, me dá o que é de direito meu, e eu quero sair. E aí o que que é que a Bíblia ensina que esse pai fez? Esse pai foi atrás? Não. Esse pai ficou dentro de casa, com expectativa, com fé, esperando. Quando o filho decidiu por si só voltar, o pai então estava de braços abertos para receber. E o que que eu quero trazer como um ensinamento para você em cima dessa parábola? Existem pessoas que elas vão sair da igreja e vão decidir sair igual esse filho pródigo, com atitude rebelde, com atitude de desonra, com atitude, às vezes até maligna, né? E eu quero sair e tal. E aí o que que nós devemos fazer? É o que está ali na ilustração de Lucas 15. Deixa a pessoa, ela seguir essa decisão que ela quer, e aí nós vamos ficar dentro de casa, orando, com expectativa de volta. Na minha opinião, ir atrás de uma pessoa que sai dessa maneira, como o filho pródigo saiu, nós não devemos ir atrás dessa maneira. E sim, ficar com expectativa, com o coração aberto para receber quando voltar, orando para voltar, aplicando fé para voltar. E quando voltar, nós recebemos de braços abertos. Beleza pura? E aí, o que que você acha? Por acaso, você tem tido alguma ovelha rebelde ali dentro da sua célula, ou dentro da sua igreja? Por acaso, é uma dracma perdida que está na sua célula, e aí na igreja? Será que é uma ovelha perdida, que ela, talvez com falta de atenção, ou ela não vijou muito, acabou indo para o mundo? Essa você vai atrás. Vai atrás, recupera, e traz novamente para o rebanho, porque eu tenho certeza que isso vai alegrar muito o coração de Deus. Beleza pura? Bom, espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilha com alguns líderes da sua igreja, compartilha com o seu pastor. O meu intuito é treinar e capacitar líderes no Brasil para que alcancem o maior número de vidas e resultados para o reino de Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreva, aperta ali no sininho para você ser notificado toda vez com um vídeo novo ser postado no canal, e isso vai ser uma grande bênção. Um beijo grande no seu coração e fique ligado até o próximo vídeo. Tchau!